Hoje, 7 de novembro, sábado, memória de Nossa Senhora no sábado. Iniciamos mais um programa, o Salmo do dia. O sábado é sempre um dia dedicado à Virgem Maria, aquela que é a aurora da salvação. No sábado nós relembramos um fato fundamental. Deus, quando quis vir ao encontro do ser humano, por meio do seu filho, ele veio por meio da Virgem Maria. E se o caminho que Deus escolheu para chegar ao homem foi à Virgem Maria, nada mais justo e nada mais sábio de que tentar percorrer o caminho de volta, buscarmos a Deus por meio da Virgem Maria. A Virgem Maria é o caminho de Deus aos homens e o caminho dos homens a Deus. E neste dia, o Salmo é o Salmo 111, 112, que nós vamos rezar a primeira estrofe, que diz Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada as gerações dos homens retos. E este Salmo 111 e 112 é um Salmo sapiencial. Os Salmos sapienciais são aqueles que nos ensinam a, usando dos bens desta vida, ter uma vida completamente direcionada para Deus. E a felicidade é sempre um tema recorrente nos Salmos sapienciais. precisamos lembrar que a felicidade é o anseio mais profundo do ser humano. E a felicidade nunca é achada por aqueles que a buscam diretamente. A felicidade, na verdade, nesta vida, é fruto de optarmos por Deus e pelo serviço aos outros. E o salmista também hoje nos indica meios para encontrar a felicidade. O primeiro dele é Feliz o homem que respeita o Senhor. O respeito, o temor, a adoração, esse reconhecimento reverencial de Deus é o primeiro e fundamental passo para, nesta vida, encontrar a felicidade e nos preparar para alcançar a felicidade eterna no céu. Depois, o salmista diz aquele que ama com carinho a lei. E é bonito quando ele une essas duas coisas, não só amar, mas ama com carinho. Amor é querer o bem, amar é um ato de vontade. Mas o salmista, além desse ato fundamental de amar, de querer o bem, ele diz com carinho, com afeto, com delicadeza. Que o empenho da nossa vida seja em fazer a vontade de Deus, cumprindo os mandamentos da lei de Deus para a nossa vida, de acordo com o nosso estado de vida. E o salmista ainda faz uma promessa para aqueles que temem o Senhor, para aqueles que amam com carinho a lei, os mandamentos. a sua descendência será forte e será abençoado todo homem que assim procede. E assim nós vamos, mais uma vez, rezar essa primeira estrofe, colocando nela o nosso coração, no desejo de respeitar o Senhor, amar com carinho a lei de Deus. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Amém. 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 Obrigado.